Provocar queimadas é crime. E além de causar prejuízos, coloca a vida e a saúde em risco. O governo está monitorando todo o estado em tempo real via satélite e vai punir o infrator no CPF ou CNPJ. Quem faz queimadas deixa rastro. Denuncie no 193. Governo de Mato Grosso. Tolerância zero contra queimadas. Legenda por Sônia Ruberti